Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Amanda e hoje você vai descobrir qual o peso ideal da raça Shih Tzu. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ativa as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. Manter o peso ideal do seu Shih Tzu é essencial para garantir sua saúde e bem-estar. Conhecer as faixas de peso adequadas para cada etapa da vida do seu cão pode ajudar a prevenir problemas de saúde e assegurar que ele tem uma vida longa e feliz. O peso de um Shih Tzu varia bastante conforme a idade, mas geralmente segue este padrão. Do primeiro ao terceiro mês, o peso deve variar entre 2 a 3 quilos, podendo ser um pouco menos ou um pouco mais dependendo do animal. Do quarto ao sexto mês, o Shih Tzu deve pesar entre 3 quilos 100 gramas a 5 quilos e 400 gramas. Do sétimo ao nono mês, o Shih Tzu deve pesar entre 5 quilos e meio a 7 quilos. Entre o décimo e o décimo segundo mês, o Shih Tzu geralmente já alcançou seu peso final, pois é considerado adulto e não há mais crescimento significativo em termos de peso e altura. Nessa fase, ele deve pesar entre 7 quilos e meio até 8 quilos e meio. Se pesar mais que isso, pode ser considerado obeso, o que pode acarretar problemas de saúde. Alguns fatores como genética, dieta e nível de atividade podem influenciar esse peso. E se você deseja aprender a cuidar do seu Shih Tzu desde os primeiros dias de vida até a fase adulta, inscreva-se no Método Shih Tzu Educado na descrição do vídeo. Então foi isso pessoal, espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder um vídeo novo no canal.